Música Ai meu Deus Linda Luca Guilherme Música 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 Fernanda Fernanda Seis, sete, sete, sete Uhul Tá vendo, tá vendo? Segurei essa live Se vive essa live Todo é descer A combinar A combinar A combinar A combinar A combinar Vai voltar o primeiro Se é problema Se vive essa live Todo é descer A combinar 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 T像 Comprar A combinar A combinar Você quer décider Obrigado! 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 Maraíca! 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 Gente, que legal, hein? Ó, na hora que elas começaram a entrar, elas começaram a entrar... Estou sem morrer pela frente, pelo amor de Deus. Outra vez? Peso, claro, morro. Gente, como que tá a qualidade da imagem? Pessoal! Estou sem voz. Vamos lá, vamos lá. Tá dando pra ver aí, gente? Ninguém responde. Ai, amor. Tá ótimo. É isso aí, mãe. Continua gravando aí. Depois da próxima hora. A Mayara podia ficar cura de uma ladinha. Excelente. A pessoa da Mayara é maravilhosa. Falando excelente. Fala. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?